Por que o pensamento positivo é tão poderoso? Isso envolve dar uma boa olhada em como funciona o pensamento positivo. O pensamento positivo funciona de três maneiras diferentes. Primeiro, funciona em você e na sua atitude geral. Em segundo lugar, funciona nas pessoas à sua volta. E por último, tem uma maneira de influenciar o seu ambiente. Algumas pessoas acreditam que o pensamento positivo está relacionado ao karma. Que tudo o que você colocar lá fora, volta para você. Outras acreditam que o pensamento positivo é uma coisa mental, que desencadeia coisas positivas. Quaisquer que sejam suas crenças, é difícil duvidar do poder do pensamento positivo. Você vai sentir o quão poderoso o pensamento positivo é. Depois de começar a implementar o pensamento positivo em sua vida, você vai começar a ver ele trabalhando para você. Não é você trabalhando para pensar positivo, o pensamento positivo trabalhando para você. O pensamento positivo tem um jeito de mudar toda a sua visão de vida. Você começará a encontrar o que há de bom nas coisas e isso o fará feliz. Você estará menos propenso a se sentir mais baixo, mais para baixo, em vez disso permitirá que o pensamento positivo ouviu a pensamentos felizes. Você começará a fazer tudo de uma maneira mais positiva, incluído como você trata os outros. Isso não passará despercebido. Sua interação com os outros desempenha um papel importante em sua vida. Outras pessoas são grandemente influenciadas pelo seu pensamento positivo. Você vai começar a ver isso porque eles vão começar a se tratar de formas diferentes. Outros vão sentir sua atitude positiva e eles vão tratá-lo de uma forma positiva. Alguém que é muitas vezes rude ou apenas desatento a você, provavelmente vai começar a se tratar de uma forma agradável ou prestar mais atenção em você. Você começará a descobrir que as pessoas estão mais propensas a oferecer ajuda quando se precisar. Eles provavelmente farão coisas legais, como abrir as portas ou apenas dar um sorriso. Sua atitude positiva pode até ser contagiante. Você pode começar a ver pessoas que passam muito tempo exibindo sua atitude positiva e pensamento positivo. O pensamento positivo tem um jeito de influenciar seu ambiente, mas pode não ser a maneira como você pensa. Só porque você se acha positivo não significa que tudo irá automaticamente para o caminho que você quer. No entanto, quando você pensa positivamente, é menos provável que você enxergue o negativo nas coisas e, portanto, seu ambiente vai parecer mudar. Você provavelmente começará a notar as coisas, as pequenas coisas, mais do que nunca e isso terá um efeito legal em você. O pensamento positivo permitirá que você acredite em si mesmo. Isso vai permitir que você acredite que pode realizar algo se colocar sua mente nisso. Olha só que interessante pessoal, isso vai permitir que você acredite que pode realizar algo se colocar sua mente nisso. Você será capaz de definir metas e alcançá-las, porque você vai acreditar que pode realizá-las de forma simples. Você não terá pensamentos negativos para atrapalhar. O pensamento positivo é muito influente. Vai começar a moldar todos e tudo ao seu redor. Você vai ver o grande poder que tem quase que imediatamente. O poder do pensamento positivo não é sutil. É preciso fazer um grande esforço para deixar o pensamento positivo começar a transformar todos os seus pensamentos e ideias em pensamentos e ideias positivas. Cabe a você começar a empurrar a negatividade para fora da sua cabeça e deixar os pensamentos positivos que há. Quando você começa a encontrar esses pensamentos, isso para o lado negativo é sua responsabilidade fazer um esforço para torná-lo positivo. Vá em frente e treine-se para sempre encontrar o positivo em qualquer coisa. Uma vez que faz isso, irá percorrer um longo caminho para mudar a sua atitude. O poder do pensamento positivo é que ele moldará a sua vida. O positivista é tão contagioso que afetará o mundo ao seu redor. Você começará a ver pensamentos positivos em todos os lugares que você for. O pensamento positivo tem um poder inegável. É algo que não será sutil. Terá um impacto tão grande em você e em sua vida que você se perguntará como você viveu antes de colocá-lo para funcionar em sua vida. O verdadeiro poder do pensamento positivo é que ele permite que você viva a vida em seu potencial máximo. E por tudo isso, ele tem a oferecer sem deixar que a negatividade o derrube. E eu chacoalhei minha cabeça aqui porque foi verdadeiro isso para mim também. Tudo isso. Então, assim, o pensamento positivo tem um poder inegável. É algo que não será sutil. Terá um impacto tão grande em você e em sua vida que você se perguntará como você viveu antes de colocá-lo para funcionar em sua vida. Eu fiz essa pergunta essa semana ainda, falando com a minha mãe, né? Porque a pessoa que está doente, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, ela já está nesse estado porque ela tem muitos pensamentos negativos repetitivos. Claro que muitas vezes não é culpa dela porque nós chegamos nesse mundo e a gente vai aprendendo com as pessoas, a gente fala em aprender, mas na verdade a gente vai se contaminando. Então, a maioria das pessoas acredita que a vida é difícil. A maioria das pessoas acredita que nós caímos aqui de paraquedas e a gente vai vivendo conforme as coisas que tem para viver. Porque elas não percebem que nós criamos a nossa realidade. Todo mundo cria a sua realidade. Então, quanto mais pessoas, né, tiverem pensamentos positivos e serem positivistas e serem felizes e acreditarem na facilidade, mais isso vai acontecer na vida das pessoas. O problema é que muitas vezes a nossa família, ela é contaminada também. Ela também não sabia disso. Até a gente estudar, entender que a gente está criando a nossa realidade, né? Então, como eu também tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais, eu também acreditava que eu estava aqui, eu não via sentido na minha vida, porque ontem ainda meu filho falava assim, mãe, eu começo a me perguntar, mãe, você pensava em morrer? Você pensava em não viver, parar de viver? Porque ele está escutando algumas pessoas fazendo esse comentário, né, em cursos que eu estou fazendo. E eu falei, eu contei alguma historinha para ele, de leve, assim, que dá para entender até hoje, né? Mas, de fato, eu tinha dificuldade para entender a vida. Porque é difícil você nascer, crescer, se ferrar o tempo todo e, no final, morrer, né? Quanto tempo, eu não sei. Então, eu não entendia essa questão e eu não achava justo, né? Eu não achava justo, a gente vinha aqui só para sofrer, sabe? E para ter dificuldade, e para se ferrar, e para chorar, e para sofrer, e para ter doenças. E aí, quando eu fui estudando mais profundamente, que eu entendi mesmo, que eu estava criando toda a minha realidade, que eu não vinha aqui para sofrer, eu não vinha aqui para chorar, não vinha aqui para viver uma vida difícil, mas que eu estava criando. E assim, como eu criava o difícil, eu posso criar o fácil também, né? Só basta eu resolver criar, né? Procurar facilidade na minha vida, limpar tudo que estiver ali para limpar, fazer limpeza mental, emocional, e para que tudo isso comece a criar coisas novas na minha vida. E quando eu comecei a fazer isso, que eu estou limpando até hoje, tem muita coisa para a gente limpar, enquanto a gente viver, a gente vai ter coisa para mudar, mas eu já resolvi muita coisa na minha vida, principalmente a questão saúde, né? Eu estava até comentando com a minha mãe como que eu conseguia viver aquela vida, né? Como que eu conseguia viver, como que eu não percebia que a vida é diferente, que a gente pode mudar os pensamentos, que a gente pode controlar aquilo que a gente quer pensar, a gente pode escolher aquilo que a gente quer criar na nossa vida, e tudo começa com os nossos pensamentos, né? Hoje eu sei disso, e é muito fácil, pessoal. Criar coisas boas na nossa vida, facilidade, alegria, diversão, é muito mais fácil, é muito mais leve do que criar a dificuldade. Mas nós somos treinados para fazer a vida ficar difícil. Nós somos treinados para criar doenças. Tudo isso existe através de um comando aí, né? Porque não se é permitido falar a verdade. Não se é permitido que as pessoas sejam curadas. Porque não tem interesse. Não tem interesse. Porque como que eu posso me curar sozinha? Como que eu posso fazer a minha vida ser fácil, divertida e alegre? Existe um comando para controlar a sua vida. E quanto mais controle tiverem sobre a sua vida, mais você é refém deles. Eu digo assim, da indústria, F, né? Farma, por exemplo, é um modelo. Se você ficar curado, se você parar de tomar remédio, vai tudo à falência. Então, a ideia não é essa. A ideia é que você continue isso. Quanto mais você continuar nessa situação, mais é refém você vai ficar. Mais remédio você vai tomar e mais dinheiro você vai dar para a indústria. O resumo é isso, certo? Então, quando a gente começa a perceber que dentro de mim eu tenho todos os poderes de me curar. Nosso corpo, ele se cura sozinho. A nossa mente, ela se cura. Basta você, que é o dono desse corpo, decidir ser curado. E se curar, principalmente, pessoal, o emocional. O emocional tem causado muitas doenças na vida das pessoas. E as pessoas não estão dando interesse para isso. As pessoas não estão dando bola para isso. Elas não acreditam e acabam morrendo. Entendeu? Tem pessoas morrendo, tem pessoas que continuam com a doença por não acreditarem nisso e não tentarem mudar. Na verdade, o que é? É você pensar positivo, é você sentir positivo, é você ser mais feliz na sua vida, é você ter menos ansiedade, é você perdoar as pessoas, é você não sentir raiva de ninguém, é você não sentir mágoa de ninguém, que tudo isso está causando doença na sua vida. É você não sentir medo. Então, quando eu não sinto nada disso, eu sinto o contrário, sinto coragem. E todas essas situações na nossa vida causam alguma coisa no nosso corpo. E muitas dessas emoções estão causando doenças físicas e matando pessoas. Então, muito cuidado com isso. Então, só trouxe aqui para vocês que o pensamento positivo, ele é um sucesso, sim, porque ele é tão poderoso, né? Então, o vídeo de hoje é isso. Gratidão e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, comenta aqui o que você acha disso, né? Faça a sua pergunta e me aguarde aí para o próximo vídeo. Gratidão.